Isso vai passar, na vida tudo passa e o seu amor, vou mais implorar, eu só espero que você encontre alguém melhor que ele, melhor que ele. Mas eu duvido, que alguém nesse universo um dia vai te amar, mas por que eu? Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você, eu pago pra ver, do amor, que você tenha feito a escolha certa. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, que ele nunca faz o que você me fez, eu sou muito feliz, eu também já cansei, se é que sua vida vai me deixar em paz, não me procure mais.